Vamos! Vamos! Vai a nossa! Vem, tem a consulta. Basta a bola. Vamos! 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 Vem, mas com o que? Depois que o bicho está com a bola. Quem está roubando? Quem está roubando? Vai! Vai! Eu vi! Vai, eu vi! Vamos! Calma! Vai! Vamos! Vamos! Vai! Vai que ganha! Que isso! Vai! Vamos! Vai! Vamos! 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 Atenção! Nossa! Vai pro chute, Biel! Ó, rebota, ouvir! Olha, Biel! Aí, marca a saída aí, ó. Atenção! Atenção. Bom dia, o rebote é o segundo palco. Vai, Eric. Bate. Vamos atrás. Bate. Toma frente, toma frente. Bora. Caiu. Está em cima da bola, professor. Opa. Nossa. A mãozinha, o rebote é o segundo. Ô. Foi foda lá. Aí, o Gabão. Foi foda ali. O cara está imitando o jogo. Foi foda. Foi foda. Foi foda. Foi foda. Foda do ex-jala. Foi foda ali. Foi foda ali. Ação, ação, ação. Cuidado com as bolas aí! Volta! O meu bateu! Cuidado! Vai! Vai em cima! Volta! Vamos! Vai pro YouTube! Vai pro YouTube! Vão! Vai pro chão! Vão! 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 Obrigado.